Olá pessoal aqui do canal Carlos pelo Mundo, hoje eu trago para vocês 7 fatos sobre a Turquia desses 7 fatos eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar de alguns deles, outros não então fique ligado comigo até o final desse vídeo para você descobrir os fatos que tu não sabias e caso exista algum fato que tu já sabias ou que eu não citei aqui poderás deixar no comentário então bora lá começar pessoal o primeiro fato é, a Turquia é o país que mais recebe refugiados em todo o mundo, sendo 90% deles sírios de acordo com o relatório DESA em 2019, 5.679.000 refugiados de imigrantes vivem na Turquia se você sabia, deixa aí nos comentários vamos ver algumas imagens de como é o acampamento desses refugiados aqui na Turquia na Turquia pessoal, essa é a entrada vocês podem ver como é o acampamento, não tem assim boas condições mesmo a imagem como nós podemos ver na imagem, eu nunca estive ali mas vendo para a imagem dá para perceber que ali é um lugar que não tem assim boas condições mas são pessoas que estão a fugir dos seus países para vir aqui para a Turquia então elas são obrigadas a estar nesses acampamentos onde eu acredito que não tem boa higiene, um bom saneamento do meio e por aí vai então, depois de ver essa imagem desses acampamentos que relata a realidade dos refugiados aqui na Turquia vamos passar para o segundo fato o segundo fato é é possível viajar com menos de 3 horas de voo por pelo menos 50 países europeus e algumas outras nações da Ásia e da África não sei se vocês sabiam dessa mas já sabem, estando na Turquia vocês podem viajar por pelo menos 50 países europeus e algumas nações da Ásia e da África eu citei aqui alguns desses países, como é o caso da Itália que fica 2 horas e meio a Alemanha 3 horas, a Áustria 2 horas, Suíça 3 horas, Hungria 2 horas, República Tcheca 3 horas, Egito 2 horas, Mônaco 2 horas e meio, Rússia 3 horas caso estares na Turquia e queres viajar para algum desses países, só vais ter um máximo de 3 horas de voo vamos ver agora o próximo no terceiro fato nós temos no idioma turco existe uma palavra que possui 77 nesse caso, 75 letras ela é muvafakia pessoal, eu não vou ler porque eu também não faço ideia de como essa palavra é pronunciada eu nunca ouvi falar mas de acordo com a pesquisa eu pude encontrar essa palavra que parece um monstro eu não preciso dessa palavra porque eu tentei também encontrar significado dessa palavra português não faz nenhum sentido na nossa língua portuguesa então vamos lá passar esse fato se você está interessado, se você quer ensanar em praticar essa palavra, aqui está é só pôr um pause nesta parte do vídeo e tentar muvafakia então vou passar para o quarto fato porque não dá mesmo o quarto fato diz que se você acha que a Inglaterra é a terra do chá, saiba que o posto é da Turquia o chá é a bebida mais consumida do país depois da água isso eu estou aqui para testemunhar e dizer-vos que sim o chá é a bebida mais consumida aqui no país depois da água o chá preto é o mais apreciado de todos os outros os turcos gostam mesmo muito de chá pessoal e caso vocês estão aqui na Turquia, estiverem aqui na Turquia e forem convidados a tomar um chá só saibam que isso é tradicional aqui do país, não vão vos convidar para beber uma cerveja ou coisas do gênero vamos tomar um chá vamos ver agora qual é o quinto fato antes de passar nós podemos ver também aqui algumas imagens que eu pude encontrar desses chás esse aqui é o chá preto, tem aqui esse chá também e o outro então vamos lá para o quinto fato o quinto fato diz, você consegue encontrar um ou mais castelos em qualquer cidade que você visitar na Turquia uma vez que existe mais de 100 castelos no país existe castelo de Ankara, como é esse aqui que vocês estão a ver aqui na imagem existe o castelo também de Romeli que fica na cidade de Istambul existe o castelo de São Pedro que fica na cidade de Bodrum e muitos outros mais castelos espalhados por todas as cidades do país então vocês vão ver castelo por tudo quanto é cidade desse país aqui o sexto fato e um dos fatos curioso que eu nunca vi por aqui mas fiquei sabendo que mulheres solteiras no país costumam deixar uma garafa vazia em cima do muro para indicar que estão à procura de um noivo os homens que se interessarem devem quebrar a garafa então caso você veja uma garafa vazia em cima do muro de alguma mulher aqui na Turquia significa dizer que ela está à procura de um noivo e se tu partires aquela garafa automaticamente você está a se concorrer para que ela torne a sua esposa então até esse exato momento eu trouxe fatos que eu acredito que vocês estejam a gostar e se você está a gostar deste vídeo não se esqueça agora por favor de subscrever no meu canal ativar o sininho e compartilhar para que a gente torne maior vamos ver agora o sétimo e o último fato para hoje nós temos a capital da Turquia é Ankara porém muitas pessoas acham que é Istambul pelo fato de ela ser a maior metrópole do mundo que se localiza entre dois continentes ao mesmo tempo a Europa e a Ásia sim pessoal se vocês chegaram até essa parte do vídeo e para as pessoas que já estão a me seguir aqui no canal podem muito bem já saber disso mas para as pessoas que estão novas, estão a explorar mais sobre a Turquia sim, Istambul é uma cidade onde está dividida entre dois continentes o continente asiático e o continente europeu vocês podem ver o vídeo aqui em cima que eu deixei eu também deixei 50 razões para visitar a Turquia visitando esse vídeo você vai ter mais acesso para saber um pouco sobre Istambul basicamente é isso esta aqui nós terminamos com esta imagem para vocês verem que essa é a cidade da Turquia Ankara onde eu estou nesse exato momento a viver visitando a Turquia se estás interessado em conhecer a cidade capital então tens que vir para Ankara pessoal então basicamente é isso o nosso vídeo termina aqui muito obrigado a todos vocês que chegaram até essa parte do vídeo não se esqueçam de comentar, compartilhar e subscrever no meu canal a gente se encontra no próximo vídeo este vídeo foi um vídeo mais de apresentação por isso que vocês não vão ver o meu rosto lindo por hoje mas nos vemos nos próximos vídeos até mais, muito obrigado e aí e aí Vamos lá.